Foi a trigésima vez que a Mônica entrou por essa porta. Essa alegria toda tem um motivo. Hoje é a última sessão de radioterapia dela. Na saída, o carinho de quem sempre deu apoio. Os amigos e a família foram essenciais para o sucesso do tratamento. A cela é um exemplo para a gente, a guerreira em momento nenhum desanimou, sempre com muita força. Foram seis meses de tratamento. Primeiro a Mônica foi submetida a uma cirurgia para a retirada do nódulo que estava bem no início. Era menor que um grão de arroz. Depois vieram as sessões de quimioterapia e radioterapia. Tudo correu bem porque ela sempre foi cuidadosa com a saúde. Começou a fazer mamografia aos 37 anos. Hoje, a Mônica tem 45. Tenho uma tia que ela já passou pelo mesmo problema, né? Com a ansiedade de mama. E alguma coisa eu falei, doutora, eu queria fazer. Ah, mas não precisa, 40. E de tanto eu insisti, ela liberou. E aos 37, 38 anos eu comecei a fazer mamografia. Fala-se muito na mamografia. Principalmente agora, durante o Outubro Rosa. A mamografia é importante sim, mas não é o único exame que nós mulheres devemos fazer. Há uma série de exames que ajudam a identificar vários tipos de câncer. O que vai definir se está na hora ou não de fazer aquela visitinha ao médico é a sua idade. A partir dos 18 ou no início da vida sexual, por exemplo, a orientação é fazer um preventivo. Já começar a se preocupar com o câncer colado e útero, ou seja, então fazer o preventivo anual. Depois, aos 35 anos, eu diria assim, se a mulher tem uma história familiar de câncer de mama, então é o primeiro exame que deve ser feito. Qual seria esse exame? A ultrassonografia. Ou, de preferência, a mamografia, se ela já tiver uma mama não tão mais densa. Já lá pelos 50, é indicado fazer todos os anos um exame chamado sangue oculto nas fezes. Quem tem histórico de câncer de intestino na família, também deve fazer uma colonoscopia. Aos 50 anos, seria importante que as pessoas também começassem a se preocupar com o intestino, porque é o segundo câncer mais frequente na mulher. Foi essa prevenção que deu uma segunda chance à Mônica. Olha, eu já valorizava a vida, agora muito mais. Pequenas coisas, levar filho para a escola, ir à igreja. Agora é fazer meus exames do coração para ver se está tudo bem e voltar às atividades para ter saúde novamente. Tchau, 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 tchau Obrigado.